Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero pedir aqui um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando pessoal que conhecimento enriquece e não é só o bolso não, então compartilha, deixa o teu like e comenta. Hoje eu estou aqui com a Golden Coin Token, primeiro meme token baseado no Bitcoin. Meu amado Bitcoin, esse que é a criptomoeda que eu mais invisto, 85% dos meus investimentos em criptomoeda são em Bitcoin. Então cara, cheguei das aulas rapidão, o pessoal mandou isso aqui para mim no grupo do Telegram, e eu falei, bom, vou gravar aqui um vídeo curto para poder passar para vocês, tá pessoal? Então vamos dar uma olhadinha, porque o lançamento rola amanhã, dia 13 de setembro a 00UTC. Lembrando pessoal, que para nós são 3 horas de diferença antes, tá? Então no nosso caso vai rolar aí às 9 da noite, beleza? 10, 11, 12, então às 9 da noite. De hoje, no caso para eles já vai ser dia 13, tá? Então o Golden Coin, o futuro, começa agora. Então como você pode ver, ele coloca o começo da revolução desde 2009. Lembrando que o white paper do Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, ele é de 2008, mas o lançamento do token, né, da criptomoeda, ô meu lindão, mas o lançamento da criptomoeda, a liberação da blockchain foi em 2009. Então ele coloca aqui, né, o primeiro meme coin que surge em 2013, e a moeda dourada que será liberada aqui. Então eles colocam como a moeda dourada, o Golden Coin aí, que é um meme token baseado na estrutura do Bitcoin, beleza? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do site. Se você clicar em botão direito e colocar em português, ele já coloca aqui a linguagem portuguesa para você, tá? Então ele coloca aqui que o Bitcoin é uma revolução digital, eu sempre bato muito nessa tecla aqui para vocês no meu canal. É, com certeza, para mim, hoje, a maior reserva que eu tenho, né, uma reserva de valor mesmo, para mim, é a única criptomoeda que eu analiso como uma reserva de valor com o passar do tempo. O Ethereum também, mas principalmente o Bitcoin. Hoje, a maior parte do dinheiro que eu tenho separado para investimentos, eu vou sempre comprando em forma de DCA semanal. Então toda semana eu compro um pouco de Satoshi, vou colocando na minha cold wallet e sempre segurando para que lá em 2024, 2025, eu possa, assim, mudar a minha vida, né, pessoal? Principalmente com essa questão de ser um holder de Bitcoin, tá? Então ele fala um pouco mais a respeito disso, tá? Então moldou realmente o futuro, foi através do Bitcoin que todas as blockchains foram construídas, todos os projetos foram construídos, tá? E aqui ele fala um pouco mais sobre a questão do primeiro meme token em relação à inspiração aí ao Bitcoin, tá, pessoal? Então a estrutura, a construção, a distribuição, o formato, ele vai ser bem, assim, emparelhado com o Bitcoin. Aqui ele coloca pra gente aqui o porquê você deveria escolher a Golden Coin, né? Então ele fala aqui que você tem um alto potencial, tipo de crescimento, de desenvolvimento, né? Principalmente em relação ao meme token. Pessoal, eu sempre falo isso daqui quando eu trago vídeos de tokens novos. Separe um capital exclusivo pra isso. Uma cold wallet, perdão, né? Uma wallet, né? Uma metamask exclusiva pra airdrops, né? Um endereço exclusivo pra novos tokens. Não coloque um valor tão alto, né? Ah, eu vou investir aqui porque eu acho que, meu, é um risco muito alto. Existe a chance da perda do seu capital. Eu sempre deixo essa mensagem no começo do meu vídeo. Então, assim, eu sempre tô recomendando isso, principalmente pra quem tá começando agora na Web3. Eu já tenho bastante experiência, então eu sei como funciona. Às vezes a gente empolga achando que vai dar muito bom, e não pode dar. Pode ser que caia o preço, pode ser que dê problemas no projeto. Então é uma coisa que você precisa ter gestão de risco, entendeu? Faça isso. Eu tô aqui apresentando novas possibilidades. Eu já separei aqui uma porcentagem. E, cara, toda semana eu tenho me dado bem com altcoins, com meme tokens, com airdrops. Então é muito importante que você entenda isso. Às vezes dá ruim também. Temos o sentido de comunidade também. Então, com certeza, eles vão estar focando principalmente no sentido de comunidade. Aqui na parte de liquidez garantida, né? Então a alocação aí principal, principalmente em relação à porcentagem, que vai ser 5% de taxas, onde desses 5%, 2% serão aí para a utilização. Isso é mostrado aqui, aqui nas taxas pra gente. Então, 2% vai ser integrado pra liquidez, e 3% pra marketing e listagens, tá? Aqui o total de supply de 1 bilhão, tá, pessoal? Bastante. A gente vai ter bastante zerinhos pra serem cortados. E aqui o contrato renunciado, tá, gente? E também a liquidez totalmente locada. Então, o total de segurança. Aqui também no supply, né? Mais uma vez mostrando que é o GLD. Esse é o nome aí do meme token, né? Que é o Golden Coin Token. E aqui ele mostra, então, que a taxa é apenas de 5%. Normalmente a gente pega a taxa de 10%. Aqui ele coloca, inclusive, pessoal, desde a criação do Bitcoin, depois, né, o ICO do Ethereum, que teve aí, no caso, né, o Vitalik, o Vitalik, ele acabou, ele era um investidor de Bitcoin, ele acabou criando, né, realizando aí o primeiro ICO, vamos colocar assim, né, um ICO bem forte aí, que teve em relação a um crowdfunding também. Depois os booms, né, dos ICOs da vida, depois o boom do DeFi, isso acontecendo em 2020, 2020, 2021, onde eu trabalhava principalmente com NFT Games aqui, com a parte de DeFi integrado a NFTs. E aí sim, nós temos aí toda a integração e as regulações que hoje nós temos aí um monte de projetos, né? E aqui ele fala um pouquinho mais sobre a GLD, a Lout, né, que vai ser a liberação pública pra todos. Como comprar, pessoal? Não tem pré-venda, não, tá? Você vai escolher a sua meta-mask, você vai copiar o endereço da GLD e comprar na Pancake e na PooCoin. Vai ser liberado na rede Binance Smart Chain, você vai lá e compra e vende, faz o seu trading lá pra aquilo que você acha que é o melhor, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Twitter. Ó, o Twitter bem novo, 258 seguidores. Eu acho bem interessante eles não usarem bots, tá? Eu sempre bato muito nessa tecla, tá? Eu não gosto de projetos que usam bots, tá? Então aqui ele tá falando um pouquinho aí sobre o primeiro meme token baseado no Bitcoin, bastante inteligência artificial utilizada aqui, né? Com certeza aí, pessoal que gosta aí de NFTs, de imagens, vai curtir bastante. Esse é o símbolo do projeto, tá? Como vocês estão vendo, vai ser liberado pra nós aqui no Brasil, hoje, às 9 da noite, dia 13 do 9, 00 UTC. Será essa a nova gema? Mas essa é a grande pergunta, a gente sempre se pergunta muito isso, né? E aqui também tem um grupo do Telegram que seria interessante você entrar. Um grupo novo, apenas de 100, apenas 109 pessoas dentro do grupo, tá? Bacana você entrar e fazer algumas perguntas e tirar suas dúvidas. Bom, pessoal, é isso aí. Um vídeo bem rapidinho pra vocês saberem mais a respeito. Comentem o que acharam. É sempre muito importante ter o feedback. Um forte abraço, tudo de bom pra vocês. Valeu, valeu. E tchau, povo rico. Valeu. E tchau, povo rico. Valeu, valeu. E tchau, povo rico. Valeu, valeu. E tchau, povo rico. Valeu, valeu.